Tudo pronto, tá aí, começa o segundo jogo da noite, Red Bull Brasil e Clube Atlético da Vila Primeiras ações aí por conta do Red Bull Brasil Dentro de alguns instantes passaremos pra você aí as escalações das equipes O Red Bull Brasil vem a campo com um Felipe, dois, três, um, quatro, Garrido, cinco, Otávio, seis, Gabriel, sete, é Judson O oito, é o Divino, o nove, é o Murakami, onze, Mosquito e treze, Rain, o quinze, Júlio Já o Clube Atlético Itapemirim vem com um, Gabriel, dois, Cassiano, três Três, Diego e quatro, Felipe, cinco, Emerson, seis, Everson, sete, é o Leopold O oito, é o Renan, o nove, é o Gil Sandro, dez, o Bruno e o onze, o Luiz Felipe Tá aí os primeiros lances, o Red Bull já vai procurando um ataque Bola aqui com o Mosquito Sai com bola e tudo ali O Luciano Primeiros lances aí da partida Bate a bola pra frente O Atlético da Vila A bola ali com o Gil Sandro Se esforça ali O Camisa Três, o Amas não consegue impedir o lateral Que favorece o Clube Atlético da Vila Tá ali o lance na linha de fundo Tenta abrir o espaço A bola ali com o Renan Renan deixa a bola aqui com o Everson Tenta jogar a bola na área Lance sem perigo E o Clube da Vila marca a saída de bola O goleiro tenta achar aqui O zagueirão Garrido Pressiona a saída de bola O Clube Atlético da Vila já rouba a bola Procura Dificultar a saída de bola Da equipe paulista A bola fica ali com o Renan O Renan abre lá na lateral esquerda Já está marcado O impedimento do Luiz Felipe Lembrando que o técnico da equipe do Red Bull Brasil É o Pablo de Toledo Fernandes E o treinador do Clube Atlético Itapemirim É o Anderson Barahuna E tem dificuldades para sair jogando o Red Bull Brasil Bola ali com o Juan Consegue avançar bastante Deixa a bola lá com o Gabriel Gabriel procura o campo de ataque Bola ali interceptada pelo Felipe Sai jogando com o Emerson Jogo bastante disputado nesse início Bola chega aqui no Gil Sandro Gil Sandro enfia a bola Mas muito forte Procurar ali o Everson Está jogando o Red Bull Brasil E você acompanha todas as emoções dessas partidas Da sétima edição da Copa Sub-17 Nacional Pela sua rsaonline.com.br Bola disputada Bola disputada a bola ali com o Luciano Mosquito aberto aqui pelo lado direito A bola volta no Luciano O Garrido Aqui A bola fica lá com o Gabriel O Gabriel toca a bola Olha o lance Olha o perigo Gol Quase o gol Do Red Bull Brasil O lance de extremo perigo Entrou tocando com facilidade Pela zaga do Atlético da Vila Quase o gol Do Red Bull Brasil Nesse início de partida Aos 5 minutos de jogo Se prepara para sair jogando aqui O Atlético da Vila A bola com o Felipe Felipe bate para frente Bola cortada pelo Juan A bola fica com o Bruno Bruno tenta sair jogando A bola volta nele Lança Procura lá no ataque O Luiz Felipe Bola cortada lateral Que favorece o clube atlético da Vila Não se intimida Parte para cima Começa muito bem a partida O Galo da Vila Se prepara para a cobrança do lateral Que favorece a equipe do Atlético da Vila O lateral mal batido Não conseguiu evoluir no lance E agora a lateral que favorece o Red Bull Brasil Está jogando a equipe do Red Bull Brasil Já se manda aqui pelo lado direito de ataque O Garrido Lindo o lance Se livra da marcação Olha o toque A bola vai chegar Chega no goleiro O Gabriel E a lateral que favorece a equipe do Atlético da Vila Jogo muito obrigado nesse início de partida Está aí o tiro de meta que favorece a equipe do Galo da Vila Lembrando que a partida é apitada pelo Francisco Cássio Auxiliado pelo Nildo Serafim E o Amarildo Carvalho Lembrando que o Nildo Serafim Foi o Bandeira que deu aquele polêmico pênalti para o Serra Na partida entre Serra e Clube Atlético da Vila Lá no Robertão Lance que gerou muito protesto Por parte dos jogadores do Clube Atlético da Vila Domina a bola o Garrido Deixa a bola com o Juan Juan tenta sair jogando Pressiona o Clube Atlético da Vila A bola fica com o Emerson O Emerson deixa a bola ali com o Gil Sandro Gil Sandro rola a bola A bola ali no meio do campo Volta no Gil Sandro Gil Sandro tenta sair jogando Tenta achar aqui o Lepu Cortada ali pelo Garrido Garrido deixa a bola no Gabriel Gabriel toca a bola no Luciano Vai tocando bola O Red Bull Brasil vai chegando Vai se aproximando da área do Galo da Vila A bola aberta lá pela lateral Esquerda por Otávio cruzamento Sai bom o Gabriel Intercepto cruzamento Tenta sair jogando com velocidade Deixa a bola ali com o Bruno Jogo corrido nesse início A bola ali fica ali Com o Heine Heine muito alto Jogo disputado A bola fica ali com o Lepu Procura ganhar o ataque Bola mais uma vez com o Heine Que vai recuando a bola ali no Felipe Felipe pressionado Volta a bola no Heine Procura sair jogando a equipe do Red Bull A bola agora ali com o Gabriel Tem aqui o Garrido Pelo lado direito A bola chega no Garrido Só que antes passa pelo Mosquito Mosquito é habilidoso Se livra no primeiro Se livra no segundo Toca a bola Vai tocando o passo o Red Bull Lindo o passo Pintou a primeira batida Pra fora Pela segunda vez Chega tocando com extrema facilidade Dentro da área do Galo da Vila Segundo lance de perigo Pra sorte do Clube Atlético da Vila Em ambos os lances Não caprichou na finalização O Red Bull Brasil Pela segunda vez Chega tocando o Gabriel Chegou cara a cara com o goleiro O Gabriel do Red Bull Chegou cara a cara com o goleiro O Gabriel do Atlético da Vila Marca bobeira nesse início de partida A defesa do Clube Atlético da Vila Agora 10 minutos de jogo Já teve duas excelentes oportunidades De gol O Clube Red Bull Defesa do Galo Um tanto quanto perdida Nesse início de partida Tá marcada a falta agora Falta que favorece o Clube Atlético da Vila Bola já tocado A bola aqui com o Lepul Se livra da marcação Tenta achar o Everson O Everson deixa a bola com o Gil Sandro Gil Sandro perde a bola A bola aqui com o Luciano Chega sério Tira a bola Não quer brincadeira O Felipe Zagueirão Do Atlético da Vila Bola Ele fica ali com o Garrido O Garrido deixa a bola com o Juan O Juan estica no Gabriel O Gabriel está lá No lado direito de ataque Do Clube Red Bull Red Bull Que mostra extremamente Velocidade Em sua saída de bola O Otávio Volta a bola no Gabriel O Gabriel deixa a bola aqui Com o Luciano Luciano para Olha Procura a melhor opção Volta a bola no Gabriel O Gabriel Deixa a bola com o Juan Vai tocando bola Luciano com a bola Faz o giro Se livra da marcação Ele está tocando O time do Red Bull Ele está tocando Com extrema facilidade Na frente da Zague Tá marcada a falta Só que falta de ataque Falta que favorece O Clube Atlético da Vila Marcou ali o senhor Francisco Cássio Marcou uma suposta Simulação Ali do camisa 16 O Luciano 11 minutos de jogo Aqui no José Olívio Soares Está aí a segunda partida Na noite Entre o Red Bull Brasil E o Clube Atlético da Vila O Galo da Vila No início de sua caminhada Na Copa Sub-17 Nacional Sétima edição Realizada aqui No José Olívio Soares A bola não saiu não Gente O juiz não marcou nada não Segue o jogo Está aí o Red Bull E o lateral E o lateral favorece O Clube Red Bull O Atlético da Vila Dificulta a saída de bola Do Red Bull A bola aí com o Luciano O Luciano volta a bola Bola com o Divino A bola vai sobrando lá Com Emerson O Emerson deixa a bola Ali com o Bruno Não, perdão A bola com o Le Poo Ambos os times Marcando muito Nesse início De primeiro tempo Nesse início de jogo Tanto o Red Bull Quanto o Clube Atlético Da Vila Marcam muito Procuram dificultar As ações de ataque Da equipe adversária Aos 13 minutos de jogo A segunda partida da noite Você acompanha As emoções Da sétima edição Da Copa Sub-17 Nacional Aqui pela sua RSA Online Liga na gente www.rsaonline.com.br Participe da transmissão Interaja com a gente Entre no nosso site www.rsaonline Aqui o esporte capixaba Tem valor Vá ao nosso mural de recados Dê a sua sugestão Diga pra quem você está torcendo Mande aquela força Pra sua equipe Tá aí o Red Bull No campo de ataque Red Bull que já teve Duas boas oportunidades De ataque A bola lá com o Otávio Bola cortada A bola fica lá com o Luiz Felipe Que recebe a falta Tá marcado O Francisco Castro Assinala a falta Agora 14 minutos de jogo Lembrando que nessa categoria Sub-17 Os tempos das partidas Tem 40 minutos São 80 minutos de jogo Com 15 minutos de intervalo Então os 40 minutos Né A partir dos 40 minutos É acréscimo A bola batida Pra frente Bola disputada Ali pelo meio Leva melhor A equipe do Red Bull Brasil Estira bem aqui O Felipe Camisa 4 Luciano bate Deixa a bola Com o Garrido O Garrido Volta a bola Do Juan O Juan abre lá Do lado esquerdo Pro Otávio O Otávio vai Voltar a bola No Juan Gira pro lado Gira pro outro Deixa a bola No Reine O Reine Que é bastante alto Se destaca Tenta achar o Luciano Ali no meio A bola é cortada Pelo Atlético da Vila Bola disputada Ali no meio A bola fica Com o Lepu E Tá marcado ali Um impedimento O Clube Atlético da Vila Sai jogando o Red Bull Brasil Quinze minutos de jogo Bola fica aqui com o Garrido Garrido volta a bola No Juan Clube da Vila Afrouxa um pouco A marcação Tem espaço Pra jogar o Juan Se livra da primeira Na marcação Abre a bola No Luciano Luciano vai Voltar a bola Aqui no Garrido Valoriza a posse de bola O Red Bull Brasil Clube de São Paulo Marca em seu campo O Clube da Vila Dá espaço Pra que o Red Bull Possa sair jogando Agora já é espaço demais Vem Pelo lado Esquerdo de ataque A bola fica com o Luciano Jogador que se movimenta bastante Tá em todas as partes do campo A bola aberta ali Pro Gabriel O Gabriel Toca a bola Olha o lance Perigoso Só que a bola foi muito forte Esticada Pro camisa 9 O Murakami Mas a defesa Do Clube Atlético da Vila Encontra dificuldades Pra parar esse toque de bola No Red Bull Brasil A sorte foi que a bola foi muito forte Pro Murakami Senão ele ia entrar Mais uma vez Sozinho Dentro da área Do Atlético E agora tenta sair jogando O Diego É que sofreu a falta Mas marcou bobeira A defesa do Atlético Nesses primeiros minutos de jogo Parece um pouco desligada Olha a bola que sobra agora Pro Gil Sandro Tenta sair jogando Prendeu demais a bola O Juan Tenta ligar o contra-ataque A bola volta No Divino Ele lança a bola pra frente A bola vai saindo Em tiro de meta Que favorece O Clube Atlético da Vila Galo da Vila Um dos representantes Capixabas Aí na décima Na sétima Edição Da Copa Sub-17 Lembrando que os times Capixabas na competição São além aqui Do Clube Atlético Tapimirim O Galo da Vila Que você vê em ação Nesse momento A Desportiva Que perdeu no jogo anterior Para o Atlético Paranaense Por dois a um O Aracruz O Esporte Clube Brasil Capixaba Que ontem empatou Com o Rio Branco O Linhares O Guaçu E o Ibirassu O Real Noroeste E o Vitória Futebol Clube Tá aí Recoloca A bola de jogo O Gabriel Bola disputada Ali no meio A bola vai ficando Com o Divino Para Domina É habilidoso Toca no Gabriel O Gabriel vai voltar A bola aqui No Juan Juan tem bastante Campo pra jogar Deixa a bola Com o Garrido O Garrido volta A bola no Juan Vai se encolhendo A defesa Do Galo da Vila Pisa na bola Lanço normal Luciano fica com ela Sai tocando Procura o Gabriel A bola fica no Divino Ele é habilidoso Se livra da marcação Mas não da segunda marcação Olha o Clube Atlético Olha o Red Bull Chega na área Mais uma vez Tenta o arremate O Murakami Mais um arremate A defesa do Atlético Tem muita dificuldade Ali pela sua entrada De área Chega tocando O Red Bull Consegue os espaços Até agora A sorte do Atlético da Vila É que o arremate final Não está tendo aquele capricho Por parte do Red Bull Brasil Senão já poderia ter aberto Placar a equipe de São Paulo Lembrando que as 10 equipes nacionais Que compõem aí A Copa Sub-17 Nacional É o Atlético Paranaense Que no jogo anterior Venceu o Rio Branco Por 2x1 O Red Bull Brasil Que você vê em ação E o Santos Futebol Clube de São Paulo O R1 Esporte Rondônia De Rondônia O Internacional Do Rio Grande do Sul O Guaicurus De Mato Grosso do Sul O Jardim América E o Esporte Clube de Recife O Cruzeiro de Minas Gerais O Figueirense De Santa Catarina Lembrando que Essas 20 equipes São Divididas Em Em 5 grupos De 4 times Os 5 melhores colocados Se classificam Para a próxima fase Juntamente com os 3 melhores Segundos colocados Dos 5 grupos Está aí o Red Bull Saindo jogando Bola com o Juan Estica aqui na frente Procura o Mosquito A bola sobra com o Gil Sandro O Gil Sandro deixa no Bruno A bola já foi roubada Sai em velocidade o Luciano É habilidoso É rápido É leve Difícil de marcar A bola fica com o Divino Divino deixa a bola no Gabriel Gabriel procura o Luciano Acha Toca Volta no Gabriel Gabriel volta no Juan Volta no Gabriel Troca a pasta A equipe do Red Bull Bola no Luciano Tenta achar o Divino Lá pelo lado esquerdo Do campo Vai se livrando A marcação Vai avançando Caiu O Juiz não marcou nada A bola sobra com o Murakami Ele domina Deixa a bola sair Não A bola não sai E ele volta a bola No Juan No Juan Nesse momento o Atlético O Red Bull Brasil Nesse momento o Red Bull Brasil Tem o domínio territorial da partida E a falta ali agora no Divino Falta que pode levar perigo ao gol do Atlético da Vila Atlético da Vila que nesse momento tem dificuldade em parar o toque de bola do Red Bull Brasil Uma equipe rápida Jogadores leves rápidos Nesses primeiros 21 minutos de partida Consegue envolver a defesa do Atlético da Vila Já levaram pelo menos três vezes Grande perigo ao gol do goleirão Gabriel E se essa falta for bem batida o Gabriel vai ter que trabalhar também Falta assinalada pelo seu Francisco Cássio Árbitro da partida Árbitro da Federação Espírito Santense Se prepara para a batida Bateu na bola Bateu o rasteiro Bateu mal O Otávio Sobou no raio Bateu de longe Bola perigosa Sobre o gol Do goleiro Gabriel Batida de longe Pelo Heine Heine que se destaca na maioria Pela altura Vai ter quase dois metros o Heine Por baixo Se prepara aí o Gabriel Para recolocar a bola em jogo Está aí o Gabriel Pé direito na bola Bate para frente Bola vai ser disputada ali no meio Bola sobra com o Judson Bola vai chegar aqui No Garrido Garrido toca Procura o Mosquito Mosquito recebe Volta a bola no Garrido Volta no Mosquito Bola vai sendo tocado Red Bull Brasil vai tocando a bola ali A bola pega no árbitro Árbitro agora deu uma de zagueiro ali Agora olha o lance perigoso A bola esticada Lá na frente A bola com Luiz Felipe O arremate Não leva perigo Para o gol do goleiro Felipe 23 minutos de jogo Você acompanha as emoções de Red Bull Brasil E Atlético da Vila Pela sétima edição da Copa Sub-17 Nacional 10 equipes nacionais 10 equipes capixabas A base do futebol brasileiro O futuro do futebol brasileiro Nos campos do Espírito Santo Lembrando que as fases de quartas Semi e final Todas aqui no José Olívio Soares No município de Itapimirim Prestigiando aí Você vem a prestigiar Equipes de tradição do futebol Brasileiro Como o Cruzeiro Como o Internacional Olha a bola esticada Olha o perigo E está sendo marcado O impedimento Por parte ali Do Nildo Serafim Impedimento do Gabriel Do Red Bull Lembrando que o goleiro Gabriel Tem dois Gabriel No campo Um de cada lado A bola vai sobrando No Heine O Heine deixa a bola Aqui no Juan O Juan abre no Garrido Vai ser pressionado A bola volta do Juan O Juan abre no Heine O Heine para O Juan é a melhor opção É o que ele faz E abre Consegue abrir espaços Dentro da defesa Do Atlético da Vila Entra tabelando Está aí o Atlético da Vila Bola batida Para frente Rifada para frente O Juan tenta sair jogando A bola sobra Com o Leopold O Leopold faz O lançamento muito forte O lance era legal O Amarildo Carvalho Bandeira Ela marcou Então estava valendo Só que a bola foi muito forte Sai jogando O Red Bull Brasil Equipe de São Paulo A bola com o Divino O Divino Tenta sair jogando Não consegue A bola ali Com o Renan Procura ganhar O campo de ataque O Atlético da Vila A bola fica com o Leopold O Leopold deixa a bola No Renan O Renan abre no Emerson O Emerson tenta sair jogando Bola brigada Disputada O Divino fica com ela O lance pode ser perigoso A bola ali agora Com o Murakami E está marcada a falta Falta em cima do Murakami Centravante do Red Bull Brasil E ela é uma falta Que pode levar A muito perigo A defesa Do Atlético Paranaense Principalmente Se o grande Alem Reine For para a área Seguramente O jogador mais alto Em campo Se destaca Pela altura O jogo aéreo Pode ser um perigo Se prepara para a cobrança A bola batida Olha o lance Perigoso Bateu direto Para o gol Quase surpreende O goleiro Gabriel A batida ali Do Otávio Bola muito perigosa Bola venenosa Se vai dentro Eu acho que o Gabriel Ia aceitar Porque ele não acreditou Muito que essa bola Ia ser batida direto No gol Eu acho que ele esperava O cruzamento Aos 26 Quase 27 minutos De jogo Se prepara O Gabriel Para recolocar A bola em jogo É o que ele faz Agora Pé direito na bola Vai lá o Luciano Toca nela O Divino chega Não consegue dar continuidade Mas a bola volta nele Abre aqui Para o Garrido O Garrido Volta A bola no Juan Valoriza A posse de bola É pressionado Ali o Juan A bola fica no Heiner O Heiner Apesar da altura É habilidoso A bola vai chegar aqui Agora No Garrido O Garrido Toca A bola do Jutson Tá aí o Nepul Tenta sair jogando A bola chega no Bruno O Bruno faz o lançamento Posição legal Nada marcado pelo Bandeira Olha o Haria Lance perigoso O juiz nada marca Tá valendo tudo Reclamação por parte Dos jogadores do Atlético Mas o Francisco Cássio Não marca nada Tá aí o Red Bull Usa de extrema velocidade Já que o passo é errado agora A bola pode chegar aqui No Garrido Mas a bola É dominada pelo Bruno O Bruno deixa a bola Com o Felipe Felipe abre lá Pelo lado direito A bola chega no Cassiano Que ganha o lateral Que favorece o Clube Atlético Da Vila Já bate o lateral A bola vai Vai chegando ao ataque Olha que lindo O passo Posição legal Putou primeiro Olha o gol Vai fazer Olha o Clube Atlético Da Vila Bola pra fora Entrou tocando muito bem Aquela defesa do Red Bull O Brasil Quase o primeiro gol Da partida O lance de estrela O perigo O Nepu Entrou tabelando Chegou frente a frente Com o goleiro Felipe Que fez excelente defesa Quase o primeiro gol Primeiro lance De perigo real Em favor do Atlético Da Vila Mas ganhou o escanteio Cai a batida Pé direito na bola Olha o cruzamento Quem sobra Olha o toque de cabeça Raspou de cabeça ali O Diego Mas a bola sobra Com o Felipe Que procura sair jogando Sai jogando mal Bola tocada ali Pelo Atlético Tenta sair jogando O Red Bull já rouba a bola Bola tocada pro Luciano Fica ali com o Garrido O Garrido volta no Ruon O Ruon parece sempre organizar No início das jogadas Agora fica no Reiner Tenta sair jogando Tem espaço Bola no Garrido Para Pensa melhor o lance Volta no Reiner Reiner tem o Ruon Logo ao seu lado Mas vai levando a bola Tem espaço Olha o lançamento Olha a bola Se chegar no Luciano É perigo Chegou E se livra da marcação Tenta o passe É cortado Bola batida pra frente E vai sobrar limpinha Aqui pro Ruon Jogo lá é cá Ambas as equipes Já tiveram claras oportunidades De gol Tanto o goleiro Felipe Do Red Bull Quanto do Gabriel Do Atlético Paranense Já trabalharam bem No primeiro tempo Agora Trinta minutos de jogo O jogo bom Passa rápido A bola chega no Garrido O Garrido volta A bola do Ruon O Ruon parece ser o organizador Das jogadas do Red Bull Brasil A bola sempre volta no pé dele Bola mais uma vez O Garrido O Garrido bem marcado Se livra do primeiro marcador Deixa a bola com o Luciano O Luciano perde a bola O lance pode ser de perigo Chega o Ruon Com autoridade Deixa a bola Olha o lance perigoso A bola frontal Batida Tem enorme dificuldade Para conter o avanço Do Red Bull E sua entrada de área A defesa do Atlético Da Vila Já deve ser a quarta oportunidade De arremate Que o clube Red Bull Tem sempre do mesmo lugar Praticamente da entrada Da área Tem que tomar cuidado O chute dali Mais caprichado Vai trazer muitos problemas Ao goleiro Gabriel E está aí o lateral Que favorece o clube atlético Da Vila Se prepara o Everson Para a batida do lateral Ou será que o juiz Deu falta? Não, ele deu falta Se prepara ali o Felipe Felipe vai colocar a bola Na área aparentemente É o que ele faz Pé direito na bola Bola lá na frente O Felipe sai Soca a bola A bola vai sobrando ali Com o Divino É habilidoso Consegue ganhar o lance Mas o Bruno leva melhor Está marcado o toque De bola do Divino O Lepu rola a bola Lá na lateral Direita A bola cruzada na área Olha o lance de perigo Olha o toque de cabeça O Renan consegue escorar O cruzamento Lá do Cassiano Bola com uma certa facilidade Para o goleiro Felipe Mas o lance de perigo Se ele encaixa essa cabeçada O goleiro Felipe Ia ter mais dificuldades A bola vai chegando aqui No Garrido Pelo lado direito De ataque do Red Bull Brasil Vai se lançando Vai se lançando a um ataque Para Pensa Deixa a bola no Rua Como sempre O Rua vai abrir lá no Reina O Clube Atlético da Vila Ao contrário do início da partida Permite que o Red Bull Troque passe no seu campo de defesa Isso pode ser uma estratégia perigosa Perde a bola Olha o lance de perigo Avança o Lepul Olha o lance perigoso Se recupera o Rua O Lepul ainda fica com a bola Luta pela bola Faltou velocidade Agora a bola ainda está viva ali Batida Olha o lance perigoso Quase que o Bruno faz o gol Acho que meio sem querer O Otávio bateu para tirar a bola A bola bateu no Rua Voltou com pressão Em direção ao gol do Red Bull O Felipe se achicou todo Para colocar a bola para escanteio O Bruno agora bate a bola curtinho Deixa com o Luiz Felipe Tenta se livrar da marca Marca bobeira o Luiz Felipe Perde uma ótima chance de ataque E pode dar o contra-ataque A equipe do Red Bull Bola Corte da bola Nada a marcar pelo juiz Francisco Cássio Olha o lance perigoso O lance pode levar a perigo O lance pode levar a perigo É apenas escanteio Para o Clube Atlético da Vila Assim como faltou velocidade Ao Lepul Também faltou velocidade Agora ao Gabriel Para levar a bola dentro do gol Se o Lepul é o atacante Mais veloz Ele é dentro do gol A bola tocada Deixada com o Luciano Olha o cruzamento A bola chega Espana joga Pode estar virado O Renan Bola atirada aí pelo Otávio Mais uma vez Olha o lance O Júnior está Não, já está sendo marcado E perdimento Por parte do Nildo Serafim E o Murakami está reclamando ali De uma pancada E para você que acompanhou com a gente Os lances extremamente polêmicos Nós tivemos ontem Nós tivemos Há algum tempo atrás No quadrangular final Devemos dizer que as arbitragens Até agora Nas partidas da Copa Sub-17 Arbitragens firmes Nenhum lance polêmico É verdade Mas até agora As arbitragens fazendo Excelentes trabalhos Tanto ontem Lá em Domingos Martins Quanto no primeiro E até agora no segundo jogo Da rodada de hoje Os árbitros Com muita autoridade Não interferindo No andamento das partidas Marcando o que tem que ser marcado A bola com o Garrido O Garrido Volta a bola lá com o Gabriel Tenta sair jogando A bola ali com o Otávio O Otávio vai abrir aqui no Garrido O Garrido tem campo para jogar Deixa a bola com o Judson O Judson se livra da marcação Reclama de um toque de mão ali do Leopold Recebe a falta Falta em cima do Renan Falta marcada pelo Francisco Cássio Aos 35 minutos de jogo No primeiro tempo De por enquanto Atlético da Vila Zero Red Bull Também zero Bate a bola para frente O Felipe Bola tirada pelo Garrido Toca na bola o Judson Tenta evitar a saída do Luciano Não consegue É a lateral que favorece O clube Atlético da Vila Se prepara ali O Everson Para a batida do lateral Está aí batido A bola com o Everson O Everson abre lá na direita Para o Cassiano Linda a bola O Cassiano vai tentar colocar a bola na área Não consegue Está marcado Olha o cruzamento A bola chega no Bruno Toque de cabeça fraco Facinho para o goleiro Felipe Que já sai logo com o Reine O Reine já abre a bola lá com o Gabriel O Gabriel para Provavelmente vai botar a bola no Reine Toca a bola no Renan Bola perigosa A bola fica no Renan Passe forte O Reine chega Bate Sai lá pelo lado esquerdo O Red Bull Brasil A bola chega ali no Gabriel O Gabriel deixa aqui no Juan O Juan abre no Garrido Segue meio que o Scripps Na saída de bola A bola fica ali com o Judson O Judson parte para cima Tenta se livrar da marcação Consegue se livrar Os dois marcadores Procura a linha de fundo O lance é perigoso Olha o cruzamento Não chega o Murakami Não alcança a bola Olha É falta marcada A favor Do Red Bull Brasil Fez um lindo lance aqui O Judson Se livrou de dois Zagueiro Chegou na linha de fundo Fez um cruzamento A sorte que o Murakami É baixinho Se o Murakami fosse Um pouquinho mais alto O Gabriel ia ter problema Com essa cabeçada Falta lá pelo lado esquerdo O Luciano já vai lá Para bater a falta Mas também Não está sozinho ali Se eu não me engano O Otávio está lá com ele É ele que bate a falta A bola colocada em jogo Olha o lance de perigo E é o escanteio É o escanteio Que favorece O Red Bull Brasil O lance perigoso Agora ali na área Do Atlético da Vila Bate o escanteio Curtinho A bola fica ali Com o Divino Deixa no Luciano Toca na bola Faz o cruzamento A bola sobe no Raia O Raia tenta ganhar A linha de fundo Tenta ganhar o escanteio Não consegue Sai tocando O Atlético da Vila A bola com o Cassiano A bola batida Fica com o Renan A bola ali com o Murakami Murakami deixa a bola No Luciano E a bola vai chegar Aqui no Garrido Bola muito forte Não tem domínio O Garrido Se prepara para recolocar A bola em jogo O Everson A bola volta no Everson Deixa no Everson Bola no Garrido Bola fica no Otávio Terminando o primeiro tempo Agora 39 minutos O primeiro tempo Já se encaminhando Para o final Esse primeiro tempo De partida De por enquanto 0 a 0 Entre Clube Atlético Da Vila E o Red Bull Brasil Apesar do jogo Estar 0 a 0 Olha o lance Lá pela esquerda Chega o Luciano Faz a proteção Deixa a bola com o Rainer O Rainer abre aqui Para o Gabriel O Gabriel vai tocar no Juan Que se seguiu o script Abre a bola no Garrido Só para me contrariar Dessa vez ele lançou A bola para frente Está aí o Red Bull Brasil Tenta ganhar o campo de ataque Bola com o Murakami Linda a bola para o Otávio Bateu firme A bola perigosa Em dois tempos A defesa do goleiro Gabriel E termina o primeiro tempo Da partida O Francisco Cássio Aos 40 minutos de jogo Não deu nenhum Diacréscimo Daqui a pouco Voltando Ele autoriza Início da partida Segundo tempo De Atlético Da Vila 0 Red Bull Também 0 Bola com o Rainer O Rainer abre lá Com o Juan Quase todas as jogadas Se iniciam sempre Pelos pés do Juan Que deixa ali com o Gabriel Recebe de volta Tem o Rainer mais livre O Clube Atlético da Vila Não pressiona a série de bola Deixa o Red Bull tocar A bola em seu campo de defesa A bola chega aqui com o Otávio Otávio para Pensa Volta no Rainer O Rainer leva Para o campo de ataque Vai ganhando espaço Na hora de tocar Toca errado Deixa a bola com o Luiz Felipe Luiz Felipe Deixa a bola com o Emerson Perde ganho ali A bola com o Lepu O Lepu deixa com o Bruno O Bruno não consegue o domínio Bola batida para frente E recuada ali De cabeça Pelo Diego A bola recuada Para o Gabriel O Gabriel tenta Sair jogando ali Com o Cassiano Marca bobeiro O Cassiano Sente ali Uma pancada Na mão Ao que parece Está ali o Luciano Perto dele Do Red Bull Com a bola O Otávio Luciano Camina 16 Um dos destaques Da partida No primeiro tempo Batida A bola fica com o Otávio Bola com o Gabriel Gabriel volta A bola do Juan Homem de segurança Do Red Bull Brasil Isso fica claro Tem espaço Para pensar o jogo Talvez fosse a hora Do Atlético Começar a pressionar o Juan Para ver como é Que ele se sai pressionado Com liberdade Ele é bom jogador Isso é óbvio Sequei o cara Foi só falar que ele era Bom jogador Ele lançou a bola Errado Vamos para os três minutos Do segundo tempo Da partida Entre Clube Atlético da Vila E Red Bull Brasil Válido pela Sétima edição Da Copa Sub-17 Nacional Dez equipes nacionais Dez equipes capixabas Os futuros craques Do futebol brasileiro Desfilando pelos gramados Capixabas Tentava levar ali O Atlético A frente O Renan Bola cortada Lateral Que favorece O clube Atlético Itapimirim Lembrando que Essas vinte equipes São divididas em Cinco grupos De quatro equipes As escadas As cinco primeiros colocados Estão automaticamente Classificados Para as quartas De final Mais os três melhores Segundos colocados Está aí o lateral Que favorece a equipe Do Red Bull Se prepara lá O Juan Para a batida Está aí o Bruno Tenta sair jogando A bola batida Vai chegando nas mãos O goleiro Felipe 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 que sai jogando Com o Juan Toca no Garrido Sempre com espaço Para jogar em seu campo De defesa Talvez fosse a hora Do Atlético Da Vila Começar a pressionar Um bocadinho mais A equipe do Red Bull A bola tocada A bola chega ali No Judson O Judson bate na bola Bate mal na bola Mosquito vai chegando Lá do outro lado Bola disputada O lançamento Mas já está sendo marcada A falta ali Pelo Francisco Cássio Rando que a equipe Red Bull Processou sua primeira alteração Entrou camisa 10 Caio Daqui a pouco a gente confirma Quem saiu Mas aparentemente Foi o camisa 8 Divino A bola tocada Bola cruzada na área A bola fica com o Bruno Procura o domínio Não consegue A bola sai Bola lá pelo lado direito Quase que o Luciano Não consegue colocar Essa bola na frente Mas a bola saiu Bola fica com o Gabriel O Gabriel deixa a bola com Agora dois Filipe em campo Além do goleiro Camisa 2 Filipe também em campo Duas substituições Feitas Pelo Red Bull Olha o toque Olha o toque na frente A bola vai chegar aqui No Otávio O Otávio Pisa na bola Perdeu tempo de bola E está sendo marcada A falta ali em cima Do Luciano Camisa 16 Luciano Jogador muito rápido Extremamente habilidoso Ali o Gabriel se preparando Para a batida da falta Caiu o Gabriel na bola A batida A bola fica na barreira A bola fica no Luciano A bola tocada dentro da área Olha o perigo Olha o Mosquito A batida cruzada Perigosa Marcou bobeira A defesa do Galo Permitiu que o Mosquito Tomasse a frente Batesse o cruzado Tem ela que as vezes Parece dar um apagão Na defesa do Galo Permite Lances perigosíssimos Lateral que favorece ali A equipe do Red Bull Mais um lateral Que favorece a equipe Do Red Bull Brasil Vai se preparando aqui O Otávio Para a batida Bate Bota ali no Heiner O Heiner vai abrir Vai abrir Deixa a bola com o Gabriel Primeiramente Gabriel rola a bola No Juan O Juan Deixa a bola No Caio Caio se livra da marcação É veloz É habilidoso Vai bater Bateu fraquinho Permite ali a defesa Do Gabriel Que tomou uma trombada Agora Do Murakami Lembrando que o Red Bull Brasil fez duas substituições Entrada do camisa 10 Caio No lugar do camisa 8 Divino Está ali caído O goleiro Gabriel Do Atlético da Vila Reclamando de uma pancada Numa disputa de bola Com o Murakami O centroavante Do Red Bull Brasil Voltou do intervalo Com duas alterações A equipe do Red Bull Entrada do camisa 2 Felipe No lugar do Aparentemente Ele só foi o camisa 4 Garrido E entrada do camisa 10 Caio No lugar do Divino Dessa vez o Divino Não conseguiu nenhum milagre Para o Red Bull Brasil Não Caminhamos aí Para os 9 minutos de jogo Por enquanto Atlético da Vila Zero Red Bull Brasil Também zero Partida realizada Pela sétima edição Da Copa Sub-17 Nacional Copa Sub-17 Nacional Que conta com 20 equipes Divididas em 5 grupos Lembrando para você Que as fases De quartas De final Semifinal E final Serão disputadas Aqui no José Olívio Soares Aqui no município De Itapemirim Noite agradável Aqui no município De Itapemirim Ideal para a realização De uma partida De futebol Neste domingo Final de domingo Lembrando que a partida É apitada pelo Francisco Cássio Hábito da Federação Espírito Santense De futebol Arbitrais Até agora Muito boas Nas três partidas Já realizadas Pela Copa Sub-17 Nacional Sai jogando lá O goleiro Gabriel Sai com o Felipe Olha a bobeira Olha a bobeira Nessa saída de bola Se perder a bola Aí complica A bola chega no Leopold O Leopold sai jogando No Bruno O lance pode ser perigoso Olha o Leopold A bola tocada Muito forte Para o Leopold Se ele consegue Se ele consegue Dar prosseguimento Nessa jogada Com certeza Levaria muito perigo Para o gol do goleiro Felipe Do Red Bull Caiu o Murakami Tenta dar prosseguimento A bola sobra do Bruno E recebe a falta Falta do Gabriel Matou o lance Contra-ataque Levaria muito perigo Ao gol do Felipe Por falar em Felipe Amigo Tem três Felipes Em campo Como diria o amigo meu O Felipe Tá a balde Olha O Clube Atlético da Vena Tá marcando bobeira Nessa saída de bola Vem o Luciano Ele é habilidoso Olha o toque Vem chegando O Clube Atlético Brasil O Clube Atlético da Vila Parece às vezes Simplesmente desligar Durante o jogo Perde bolas bobas Oferece contra-ataques Perigosíssimos Agora o Caio Vem com extrema velocidade Errou o passe final A bola fica ali com o Otávio Pra batida do lateral Tem que se ligar Aí nesses lances Não pode dar essas bobeiras O Clube Atlético da Vila Que numa dessas Toma um gol Dificulta Todo o resto da partida O andamento da partida Bola aberta aqui Sobra com o Reiner O Reiner Toca no Otávio Volta no Juan Abra a bola No Felipe Outro dos Felipes A bola fica no Caio Olha o lance perigoso Se livra Deixa no Murakana É um batido E um gol Gol Do Red Bull Eu avisava Essas saídas de bola Desplicente Podiam ter um alto preço Pro Clube Atlético da Vila Tá aí Aproveitou a bobeira 1x0 Red Bull Brasil Marcou o Bobeira O Atlético da Vila Uma saída de bola Desplicente O Caio É habilidoso Aproveitou Deixou o Murakami Na cara do gol Só teve o trabalho De tirar a bola Do alcance Do goleiro Do goleiro Gabriel Agora no placar 1x0 Red Bull Gol de Murakami Aos 11 minutos De jogo Vai ter que remar muito Vai ter que escalar A sua montanha Agora O Clube Atlético da Vila Mas tem muito jogo ainda Nada definido E vem chegando o Red Bull Vamos ver se o Atlético da Vila Não sente o gol A bola levantada Pro Otávio Bola tirada O Murakami Fica no meio Do caminho Marca a bobeira Mas já tá parando O lance O Francisco Cássio Tá marcando Toque de mão ali Do Otávio Ele mesmo Se prepara o Gabriel Pra colocar a bola No jogo Bate a bola pra frente Bola tirada Pelo Reiner Fica no Davi Entrou muito bem Esse garoto na partida Gira pro lado Gira pro outro É habilidoso Valoriza a posse de bola Volta no Reiner Deixa no Otávio Abre no Ruan É bem montadinho É bem organizadinho Em campo Esse time do Red Bull Brasil Vai ter dificuldades Pra buscar o resultado O Atlético da Vila Mas ainda tem muito tempo De jogo E é forte É o Galo Vingador Bola fica no Reiner Agora mais do que nunca Vai valorizar a posse de bola O Atlético da Vila Tem que pressionar O clube Do Red Bull Em seu campo de defesa Se ficar deixando Esse toquezinho de bola Eles vão tocar E até o jogo acabar A bola fica no Caio É habilidoso Se livra do marcador Se precipita Bate Bate mal Bate pra fora O jogo esquenta Se prepara aí O Gabriel Bate pra frente O clube Atlético da Vila Agora tem que colocar A bola no chão Vai depender muito Desse rapaz Que tocou na bola agora O Renan E tem o jogador do Atlético Caído em campo O Luiz Felipe Que tá até meio sumido Da partida Reclama de uma pancada Na nuca Na cabeça Pelo que parece Na cabeça Agora 15 minutos de jogo O clube Atlético da Vila Precisa pressionar O Red Bull Brasil Em seu campo de defesa Aos 15 minutos de jogo Jogo parado Para atendimento Do jogador Do clube Atlético da Vila O Luiz Felipe Reclama de uma pancada Na cabeça Ainda reclamando De muitas dores Com a mão na cabeça Precisa se organizar melhor Principalmente Na sua estrutura De marcação O clube Atlético da Vila Dá muitos espaços Para o Red Bull Brasil Que é um time rápido É um time leve Num desses espaços Uma dessas Displicências Do Atlético da Vila O Murakami Que não tem nada a ver Com isso Aos 11 minutos Guardou a bola Na casinha E isso é o que interessa Red Bull 1 Atlético da Vila 0 Por enquanto Vai estreando Com derrota Na sétima edição Da Copa Sub-17 Nacional Mas tem muito jogo Ainda pela frente Tem tempo de sombra Para correr atrás Do resultado Mas precisa mudar Essa marcação Se deixar o Red Bull Ficar tocando bola Ali no clube No campo de defesa Eles vão fazer isso Até o fim do jogo E isso Precisa pressionar A bola ali Com o Gabriel Deixa a bola Com o Luciano Joga no Cássio Abre no Otávio Vai encontrando Os espaços Do Red Bull Brasil Muito bem organizado Em campo A bola com o Gabriel Vai abrindo Lá na direita Com o Felipe O Felipe Deixa a bola No Murakami Girou Abriu o espaço Abatindo a defesa Do Gabriel Bateu fraco Para o gol Não levou tanto perigo Mas encontra facilidade Para chegar Na entrada da área E fazer o arremate Numa dessas O Murakami Guardou uma Está aí o Raider Abre aqui para o Otávio Vai trocando passes A bola com o Juan Olha Essa roubada de bola É importante O Bruno Se lançar Fica perigoso Olha o lançamento Só que o lançamento Foi muito forte Ficou mais para o Felipe Que para o Gil Sandro Tinha que ter caprichado Um pouco mais Nessa bola O Bruno Para colocar o Gil Em condições de arremate Olha se ninguém for lá Pressionar o goleiro Ele vai ficar Nessa bola Até os 25 minutos De jogo Precisa pressionar Mais a marcação Tem que se ligar Que está atrás Do placar O Atlético Na vila Está aí o Felipe Procurando lá Pelo lado esquerdo Se eu não me engano O Luciano Parece que tem dois Dele em campo Está em tudo Contra o lado Se bem que lá Era um mosquito Bola dominada Ali pelo Luiz Felipe Que já voltou A campo A bola com o Felipe Se livra da marcação Procura a linha de fundo Coloca a bola na frente Tem velocidade Vai chegando na linha de fundo Dois marcadores Em cima dele Disputa a bola Tenta o cruzamento Não consegue Não arranja nada É tiro de meta Que favorece O Gabriel Goleiro do Atlético Da Vila Que por enquanto Atlético da Vila Vai perdendo por 1 a 0 Para o Red Bull Brasil O clube de São Paulo Clube que nos últimos anos Se notabilizou Pelo forte investimento Nas categorias de base Tem um CT de treinamento São Paulo Com cinco campos de treinamento Olha o lance perigoso ali O juiz deu a vantagem Domina a bola Luiz Felipe Tem o Gil ali Toca a bola Posição legal O Cassiano vai passar Procura o meio Procura o lado mais difícil Perde a bola O lance pode ser perigoso Só que o Cassiano se recupera Perdeu a bola Perde ganho agora ali no meio Ajeita a bola ali O Nepu Tenta sair jogando A bola com o Gil O Renan se prepara ali Toca a bola Toca curtinho Toca no Gil A bola fica no Davi Davi é habilidoso Já se livra da marcação Abra o espaço Muito habilidosos os jogadores Do Red Bull Brasil Jogadores extremamente leves E extremamente habilidosos O meio de campo do Red Bull É muito habilidoso Cria enormes dificuldades Pro Atlético da Vila A bola com o Juan O Juan abre lá na direita Com o Felipe Já estica no Luciano Um dos rapidinhos Olha isso que não pode Essa saída de chutão Vai favorecer sempre A equipe do Red Bull A bola no Murakami Deixa no Davi Olha o lance de perigo Já se livra do primeiro Mas entra com o pé alto Entra ali em cima do Renan Com Dividida Um tanto quanto Desleal ali Por parte do Caio Precisa colocar os nervos No lugar primeiramente O Atlético da Vila A bola raspada De cabeça lá Pelo Bruno A bola fica no Renan Marcou bobeira Olha o lance Rolada Precisava de um pouco Mais de capricho Nessa bola Olha Aí o Mosquito Lindo o lance É habilidoso Esse garoto Deixa a bola com o Caio O Caio abre aqui Com o Judson O Judson parte pra cima Da marcação Vamos ver o que ele arranja A bola batida De longe Gol Gol Do Red Bull Um lindo gol Do Camisa 7 Judson Recebeu a bola Jingou pro lado Jingou pro outro Se livrou da marcação Bateu a bola Muito bem batida No ângulo Do goleiro Gabriel Deixou o Cassiano Plantado na frente dele Agora 2 a 0 Para o Red Bull Aos 20 minutos De jogo Judson Faz 2 a 0 Para o Red Bull Brasil E torna a situação Do Atlético da Vila Na partida Ainda mais difícil Falca ali Do Bruno Em cima do Felipe O Juan Bate a bola Bola pra frente É uma estratégia É uma estratégia suicida Clube Atlético Atlético da Vila Agora tem o jogador No Red Bull Caído lá Na entrada Da área Parece o autor Do primeiro gol Murakami Lembrando que os dois gols do Atlético Do Red Bull Do Red Bull Perdão Um aos 11 e um aos 20 minutos Ambos no segundo tempo da partida Tá aí o Bruno A batida do escanteio Bola tirada Ainda na área Bola viva Ainda na área O arrebate Do Le Poo E a bola Pra fora Precisa pressionar O Red Bull Em seu campo de ataque Não pode recuar Tanto a marcação Quanto faz o Atlético da Vila E agora procura ganhar Todo o tempo do mundo O goleiro Felipe Do Red Bull Sai tocando ali no meio Sai tocando com o Gabriel Gabriel deixa a bola no Juan Toca aqui no Rainer Tem o Otávio aqui como opção Já toca no Otávio Tem que pressionar aí Faz certo o Atlético da Vila Mas é muito bem organizado O time do Red Bull Brasil É impressionante Como eles conseguem sair Com extrema facilidade E achar os espaços Dentro da defesa Do Atlético da Vila Tá aí o Juan Deixa no Gabriel O Gabriel já vai abrir aqui Com o Luciano É habilidoso Já se livra do primeiro A bola volta no Gabriel Rouba a bola do Atlético da Vila Sobra com o Red Bull O lance é perigoso Olha o toque Ainda bem que ele foi Fominha agora Felipe Porque se ele abre no mosquito O lance levaria enorme perigo Ao gol do Atlético da Vila O Atlético da Vila Vai ter que silenciar o ataque Mas vai ter que abrir O contra-ataque A esse time do Red Bull Brasil E vai ser uma estratégia perigosa Muitas emoções agora Até o final do jogo Aqui no José Olívio Soares Lembrando que estamos com 26 minutos Por enquanto Red Bull 2 Gols de Jutson e Murakami Murakami abriu para a cara Aos 11 minutos E o Jutson ampliou Aos 20 Red Bull 2 Atlético da Vila Zero Mas o Atlético da Vila É valente É corajoso Se lança um ataque Só não pode dar essas bobeiras Olha o Caio Bola, bola tocada Bola com o Luciano A bola empurrada na frente Para o Jutson Autor do segundo gol Tira a defesa do Galo Bate para frente Rifa a bola em direção Ao Gil Sandro Chega o Gil Nele e o Rainer O Rainer toca nela É ex-canteio Que favorece o Atlético da Vila O Atlético é valente Mostra a personalidade Parte para cima Do Red Bull Brasil Mas não pode se descuidar Da defesa Bateu curtinho A bola com o Gil ali Procura abrir um espaço A batida é novo Escanteio que favorece O Clube Atlético da Vila Se prepara ali O Bruno para a batida Dessa vez prefere Colocar a bola na área Olha o cruzamento bem feito Mas aí o Rainer Com seus dois E qualquer coisa de altura Ainda tem facilidade Para tirar Bola sobra com o Atlético A bola com o Caio O perigo é agora Tem que apertar a marcação Se der esse espaço Que está dando Aí vai ficar complicado Sai de muitos espaços Na saída de bola Olha o Felipe agora Tem todo o espaço do mundo Para pensar o que fazer Deixa a bola com o mosquito É habilidoso Já se livra do primeiro Parte para cima São sinuosos Vai fazer um golaço Sai muito bem O goleiro Gabriel Chega com extrema facilidade O time do Red Bull Brasil Dentro da área do Atlético da Vila Fez fila agora o mosquito Só não fez um golaço Porque o Gabriel saiu muito bem Fechou o ângulo E pediu que seria o terceiro gol Né Temos aí uma substituição agora Vai sair no mosquito Vai entrar no camisa 17 Gabriel A bola rolada Batida de longe A defesa Entrou 17 Gabriel No lugar do camisa 11 Mosquito E olha a diferença Olha como o Red Bull Brasil Pressiona a saída de bola do Atlético Já no seu campo de defesa Campo de defesa do Atlético da Vila O Atlético precisaria Estar fazendo essa marcação E aí rifa a bola Vai ficar muito difícil Bruno chega ali O Otávio bate para frente Domina o Gabriel Já deixa no Luciano Só que ele não tem o domínio A bola chega no Bruno Precisaríamos mais que o Bruno Aparecesse no jogo O Bruno não está muito bem na partida O Gabriel chega Toca no Reiner Deixa no Juan O Juan abre no Luciano O Luciano já deixa no Felipe E tome velocidade E aí vem o Red Bull Do jeito que gosta Só que adiantou demais Dessa vez o Felipe Já está marcada a falta do Felipe Em cima do Lepu Três substituições já feitas Pela equipe do Red Bull O Felipe entrou no lugar do Garrido O Caio camisa 10 No lugar do Divino E o Gabriel Camisa 17 No lugar do Mosquito Camisa 11 Bate a bola para frente Bola com o Felipe Bola ali com o Luiz Felipe agora E a bola é tirada Bando que o Atlético também já fez Uma de suas substituições Entrou o Camisa 20 Lucas O Clube Atlético da Vila no ataque E agora joga sério O Felipe Camisa 2 Olha e agora segura Tome velocidade A bola com o Miracami Autor do primeiro gol Tenta achar aqui o Caio Chega o Heiner Bola Velocidade para o Gil agora Vamos ver como é que ele se sai Fez o corte Rolou Rolou mais a bola Era um lance que precisava ser melhor aproveitado A bola aqui com o Gabriel Gabriel deixa com o Caio Já procura o Juan E aí a gente começa tudo de novo Olha, extremamente bem organizado em campo Esse time do Red Bull Brasil Sabe o que fazer com a bola Em todos os instantes da partida Dificilmente você vê eles rifando a bola Ou saindo de maneira desordenada São muito bem organizados Muito bem organizados em campo É inegável Caiu o Caio Toca no Otávio Que deixa no Heiner A bola chega aqui para o Otávio Provavelmente Deu uma hora agora Perdeu a bola para o Leopold Leopold faz boa partida Deixa no Gil Gil parte para cima Tenta chegar na linha de fundo Já tomou a frente o Gabriel Esbate para onde está virado Tira o perigo E a lateral que favorece O Atlético da Vila E vai para a sua quarta substituição Vai para a sua segunda substituição O Atlético da Vila Saiu camisa 10 Bruno Eu vi Lembrando que no Atlético da Vila Entrou Saiu o Bruno Entrou camisa 14 Gustavo E no Red Bull Também entrou camisa 16 Luciano Já saiu em velocidade o Luciano Já abre A bola vai chegando no Murakami Lá junto a linha Lindo o lance do Murakami É habilidoso demais O time do Red Bull É quase todo ele Muito habilidoso São jogadores extremamente habilidosos Agora fica ali com o Lucas Gira o Lepul Tenta achar o Lucas lá na frente Mas já está marcado o impedimento Aqui pelo senhor Nildo Serafim O assistente aqui Nildo Serafim Marca o impedimento Lembrando que entrou camisa 14 Ilgner Olha o lance Vai pintar no Lucas Vai pintar o gol Quase o primeiro gol Do Atlético da Vila Faltou um pouquinho de capricho Ali no arremate E já está marcada a falta Do Luiz Felipe Em cima do grandalhão Reiner Lembrando que o Ilgner Também entrou em campo Fez sua quarta substituição É a equipe do Red Bull Caiu o Gabriel Chega na bola o Caio Não consegue o domínio A bola fica com Tentou também o camisa 16 Sansão Sai dinheiro Sai Bola tocada no Caio Lindo lance A bola chegou no Ilgner Ele para Domina a bola E ganha o lateral Que favorece a equipe do Red Bull Aos 35 minutos de jogo Se encaminhando para o final Muito difícil A situação do Atlético da Vila Mas em futebol Nada é impossível Mas precisava de um gol O mais rápido possível Para dar aquele gás final E tentar o empate Bola batida no Luciano Volta no Felipe Felipe deixa no Ilgner O Ilgner tem o Murakami ali do lado Recebe Deixa no Otávio Sai o Atlético da Vila Bola lançada Aí o Gil tem que se esforçar A bola fica com o Otávio Não rifa a bola Tenta sair jogando Bate para frente E pode armar o contra-ataque Porque está ligando o Judson A bola fica ali com o Diego Bola com o Cassiano Abre no Sansão Bola chega lá do outro lado Com o Everson A bola com o Luiz Felipe Deixa no Sansão O Sansão procura o Lepu Aqui no meio Não consegue Está aí o Murakami Ele é perigoso Olha a bobeira Aí não pode Olha o Murakami Pintou o terceiro Gol Do Red Bull Uma bobeira do Gorão Gabriel Brincou na frente de quem não pode O Murakami que não tem nada a ver com a história Praticamente cera a vitória do Red Bull Brasil Aos 37 minutos de jogo Faz Red Bull Brasil 3 Atlético da Vila 0 Aos 37 minutos Praticamente sacramenta A derrota do Atlético da Vila E agora vai saindo O Gabriel O Gabriel Camisa 6 Está processando a sua quinta e última substituição O Red Bull Brasil Entrada do Camisa 15 O Júlio Magalhães E ele já O Wilkner recebe a bola Abre aqui com o Otávio Deixa a bola com o Júlio Que foi o que entrou Abre a bola na direita Deixa com o Caio Extremamente habilidoso Lindo enfiada de bola Mas já está parado o lance Marcado o impedimento pelo Amarildo Carvalho 39 minutos de jogo Como chegamos ao final da partida A vitória do Red Bull Brasil Sobre o Atlético da Vila na estreia Dos dois times A bola tocada Pro Leopold Já cercado Procura chegar A linha de fundo E vai sair Muito bem armado o time Do Red Bull Brasil Deixa a bola com O Rainer A bola fica agora com o Judson Não sai no chutão Sai sempre conscientemente Muito bem treinado Tem que se reconhecer O trabalho que é feito Pelo Red Bull Brasil Vai achando os espaços Já está no campo de ataque Vem chegando o Red Bull O Galo da Vila parece Já não ter mais forças O terceiro gol parece ter sido Um balde de água fria Ali No time da Vila A bola com o Ilgner Deixa com o Caio Abre com o Júlio Lá pela direita Troca a passe A equipe do Red Bull A bola sobra do Júlio Na entrada da área Joga como quer o Red Bull Termina o jogo O senhor Francisco Cássio Final de partida Final de rodada Red Bull Brasil 3 2 de Murakami 1 aos 11 E 1 aos 37 minutos Do segundo tempo E 1 de Judson Aos 20 minutos Do segundo tempo Decretam a derrota Do Atlético da Vila Na estreia Você curtiu aí Uma rodada dupla Na sua rsaonline.com.br Da sétima edição Da Copa Sub-17